É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na área com mais um bandinho vendido pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Esse bandinho aqui é o BF02, pode ver bonitão aí sem nenhum risco, novinho, novinho em folha Você pode encomendar esse bandinho aí pro Natal aí por R$50,00 Se você quiser encomendar esse bandinho por R$50,00 você já encomenda o seu E quando chegar no Natal você não vai precisar ficar esperando, aí você paga um instante no valor aí Beleza? emersonbrasamusic.com.br Qualquer dúvida é só mandar e-mail pra mim emersonbrasa.gmail.com E quem comprou esse bandinho foi o grande Marcos S. de Santana Lá de Boa Vista do Tupim, Bahia Muito obrigado Marcos pela compra na minha loja virtual, beleza? Tirando o som do bandinho aqui ó Pega ela, piru 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 Dona Maria Taca o boca da vizinha E manda ela pra todo mundo Pra ter lugar E a Maria Deixa a cara de pitum Quando ela passa É o maior sonho Pega ela, piru Pega ela, piru Pega ela, piru Pega ela, piru E aí a letra aí Mas tá tudo certo aí, beleza? Se você quiser comprar as minhas apostilhas também Só manda e-mail pra mim Emersonbrasa Arroba gmail.com Tem apostilha lá que você comprando por 30 reais Você vai concorrer A um cavaquinho, beleza? Tem também a nova apostilha Com 70 músicas cifradas na partitura Pra você acompanhar Como funciona o trabalho do pessoal que grava no estúdio É através da partitura E não da letra cifrada Beleza? Então você compra a apostilha É um método bem simples Pra você tá aprendendo lá Valeu? Um abraço